Na tarde de ontem, próximo das 16 horas, no bairro Vila Isabel, um acidente envolveu esse Sandero, com placas de Coronel Vivida, e essa Montana, com placas Mercosul, no cruzamento entre a rua Nereu Ramos e a rua Tocantins. Com o impacto da batida entre os veículos, o Sandero chegou a capotar. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou o motorista da Montana para a UPA com ferimentos leves. O condutor do Sandero não se feriu.